O que você avalia esse primeiro tempo da equipe? Sabemos que o jogo contra o Nova Iguaçu está sendo muito difícil, mas a gente está conseguindo manter a posse para chegar no gol. Só falta finalizar e fazer o gol. Foram duas oportunidades, faltou pouco? Faltou pouco, mas se Deus quiser no segundo tempo vai entrar. Luiz Henrique, Petrópolis é a sua cidade, você está fazendo um leilão de uma camisa, conta isso melhor para quem está em casa. Graças a Deus hoje eu posso ajudar quem precisa, Petrópolis está sendo um terror, parece cena de filme, mas se Deus quiser isso tudo vai passar e todo mundo vai ficar bem. Obrigada.